Para agilizar o seu pedido de aposentadoria no INSS, meu nome é Beatriz Garcia, sou advogada e hoje eu vou trazer três dicas para você agilizar o seu pedido de aposentadoria no INSS. Pessoal, a primeira dica, que parece simples, mas é muito importante, muitas pessoas não fazem, é junte a sua carteira de trabalho inteira, desde a primeira página até a última página. O INSS, ele olha a sua carteira de trabalho até o final. A segunda dica é, se você trabalhou em atividade especial, ou seja, atividades insalubres, aquela atividade que você fica exposto a algum agente nocivo à saúde, como ruído, poeira, frio, se você trabalhou em alguma dessas atividades, junte o PPP, esse documento é fornecido pela empresa e o INSS vai pedir esse documento para toda atividade que você exerceu depois de 2004. A última dica é, se você tem alguma contribuição abaixo do mínimo legal, que é de um salário mínimo, é importante que você junte carteira de trabalho, contra-cheque, se você tiver, e se você contribuiu como autônomo, é importante verificar se você realmente contribuiu abaixo do mínimo e regularizar essa contribuição, se for necessário.